Vamos lá! E? Olha o meu saco, eu comprei que ele chegou a te dar um tiro. O cara tem que limpar a cara dentro do carro do rio. Foi assim, meu irmão. Foi um sustinho. Dindo pra tomar um... Uma sarrafada, amiga. Os caras já estão levando a mesa, né? Ai, meu peca, filho. Quero levar meu pé junto, pô. Olha, se você virar o pulso, você vai pra lá. Estou vendo pra lá. Vamos te ajudar. Se você virar teu pulso, você já vai pra lá. Aqui tem uma pista de mussarela, né? All right. E como que eu segura o top-top do voo? Eu não deixo sentar no top-top do voo? Virou, vai girando, vai girando. Vai girando. Se não fosse alguém mais parecido comigo. Ah, o Pedro, sabia que é ele que é ele. Vai girar pra lá e você já entra aqui no meio. Entra aqui embaixo. Então, evita aí, senhor. Deixa eu vir aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha como eu estou sentindo. Dá pra ver se eu falando, mas eu estou te incomodando aqui, né? Na hora dela traumatizou, tipo, traumatou. O cara deu o bone, assim, pá! Tem que ter cabeça, né, cara? Eu não traumatizei nunca. Puta, tava com a namorada do lado, a namorada desmaiou, passou mal, precisou ir pro psicólogo. Ah, eu não tô vendo o cara, cara. Digo, eu acho que é por isso que eu não virei polícia, porque eu acho que eu não... Eu matei e já era, filho de novo. Eu não tô nem aí. Mas antes dele que eu. Se ele vem me assaltar com arma, ele me mata. Aí você fala assim, pô, beleza, mas o que é legal? O salário não é bom. Não vai dar pra você, né, ter uma vida... O salário que é. O legal é andar com uma quadrada, mas também o risco de andar com uma, né? O risco de andar com uma, né? É, quando você é polícia, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Ainda bem que eu não vi polícia. Claro que ela quer ser, cara. Ele tá cansado. Segura lá. Vai. Vai, pô. Isso, vai. Agora deita e cobre. Deita. Isso, deita. Ah, eu não sei. Você tem isso também? Eu tô com sono? Tadio, viu? Meu Deus. Resta, chega no copo aqui, tá bom? Depois de novo. Pá. As caras, eles começam. Atenção... Já! Fica, segura, garoto. Segura, segura, segura! Não foi, não bateu ainda não. Bateu ainda não. Não bateu, não. Foi, foi. Foi, foi. Não bateu, não. Vai, aí, ó. A gente vai ficar reto aqui. Assim ficou bom. Já! Se começa a girar, você vai ganhar dinheiro. Segura, segura, segura. Segura! Ele desceu, segura! Ele desceu, calma. Segura. Segura. Já. Fica firme, fica firme. Ele desceu, olha ali, ele perdeu. Ele desceu antes da hora. Eu tava no final. Isso. Isso, desceu antes da hora. Pura, 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 pura. Já. Aquela foi da hora. Ficou ali, né? Ficou ali, segurando ali, tipo, muita função de risco, mas foi ali, não. Bora. Começou. Começou. Vai, vai. Bora. Pra cansar. Não. Não. Tá pegando aqui, velho. Bora, 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 bora. Um atrás do outro. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Aí, garoto. Tá fazendo frente, hein? Tô, vai, bora. Mantenha, mantenha. Mantenha, mantenha. Mantenha, mantenha. Mantenha, mantenha, mantenha. Mantenha, mantenha, mantenha. Fica só aí, fica só aí. Tá fugindo, né? Não tem problema. Tá fugindo da luta, né? Agora, seu senhor, não erra duas vezes, não. Olha lá. Falei pra você que não erra duas vezes? Não, não. Você aproveita a brecha e não passa mais. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Ó o barulho. Opa. Vai, 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 vai. Já fica, já fica, já fica. Vai, 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 vai. Boa, foi, foi. Boa, caião. Vai, caião. Tá. Ah, não, cadê a pronunção, Gay? Você tá jogando só com cruzado, você não é cruzador, pô. Já é, já foi fazendo. O próximo, próximo. Onde que tá a fila? Calma a fila aqui. Depois é você. Fica atrás de você. Vamos lá, vai. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá, vai aqui. Não, não, não. Tem que pegar de 100 mil. Tem que pegar de 100 mil. Foi. Fora, outro. Tá no final da fila agora. Eu não vou mais. Acabou, meu. De um bobo, meu. Acabou. Vai cair aqui. Vai cair. Agora... Acho que é. Eu vi nos vídeos do Zoloeg, ele encaixa com o ladão assim, mas pra finalizar você vê que ele... Ainda mais por causa dele é curto. É. Mas quanto a Zola, você viu que ele foi só por cima, né? Ele não entra ou não? Só dois mil. Tem uma pressão lateral e um infernal, cara. Efernal. 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 Aí o outro lá tá com 600 dólares. Um, se não não o over. De um do Brasfel que ia dar a money que estou, só que CPI. Muito vaca, pô. Mais alto que o dele. Mas não. Não me escaparam. Não deixa, não. Agora, se precisar, não viram? É que eles fugiram de ti aí. Você tem um momento pra ele. Vai ter um pâncreas o negócio pra acompanhar aí. Ah, é só comer carne. Só carne. A carne também é muito insolidante. É que negócio aqui tem é assim, cara. Levanta o braço. Não, aquele negócio não é farboidrato. Porque eu já conto com ele. Isso. Abriu essa mão. Não, não. Não, tem pra ponta ali. Foi pra ponta. Vai, vai, vai. Vamos crescer no YouTube. Cruza, cruza, cruza. Bora, bora. Tem a esquerda na boca. Vai, 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 vai. Minha alguma coisa. Bora. Tipo pra ser. Ele seca muito. É muito... Bora, não acabou, não acabou. O bicho está morrendo aqui, ó. Tá bom. Volta na cara. Volta na cara. Porque tem canal de saúde que já é grande, né, mano? Aí... É tudo. É tudo. É tudo. Então... É tudo. É tudo. Vai levantando, vai levantando. É tudo. É tudo isso aí. Eu me deixaria pro Seu R Buddies. É tudo isso aí. É tudo isso aí. . 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 Os outros não sabem o que você vai achar pela frente, o legal é isso O bom é isso é isso Às vezes pega um cara que é prego de tudo Às vezes pega um cara que nunca lutou e é forte pra cacete Entendeu? Tem umas surpresas lá, né? O bom é isso E aquele do campeonato lá da... Que tem um... Do... Que esse... Do... Que ia jogar um desafio lá? Então, aquele lá tá de pé ainda, né? Finalmente, ó Eu dei uma seguradinha nele lá Aí eu tenho que fazer muita força Deixa eu... Ó O que você deu? Eu tenho... Um momento... A gente vê como? Aí eu só quero dar... 140, 5 dias por 140 Marcos é um trator, velho Tá nada, ele... Ele... Emagreceu pra caralho Tá? Emagreceu Emagreceu o quê? 7,6? Caramba Tá com 67,7 aqui Tá com 68 É, esse aqui não falta não Não pode Não pode Não pode E aí 3, 2, 1, 4 Vamos lá! Segundo! Uou! Colocou uma chance! Me solta o link! Me solta o link! Fazer igual o Silvio! Mincha muito, né? Porra, tá dando... Tá dando uma vacina! Faz tempo que eu tô aqui, porra! Faz tempo? Porra! Chegou cedinho? Chegou que hora? Aqui no parque chegou umas oito e pouco Quase nove horas! Porra, tinha que sair lá umas sete? Eu? Saí cedo, catuzão, trem, baldeação Tem que sair cedinho, velho! Você é doido! Deu nem tempo de tomar café! Porra! Tá bom demais! Tem que ter cãibra! Nossa, tô pesado! Tô fora de peso, né? Gordura, uns 85 Pesado! Tô fora de peso! Tô com um... Jair! Deixa pra você aí! Do teu seguidor! Caraca! Treinei ontem! Mas você quer descer pra 60 ou você quer subir pra 70? Quero subir, que não sobe! O trampo não deixa! Ontem eu treinei pesado os braços ontem! Mas se você for pra... Você não tá na categoria de 60, você não é? É bom! Porra! Com uma mão desse tamanho? É um cara bom, porra! Quero jogar na meia 5! Rapaz! Tô muito grande pra 60kg! Vou ter treinado... Vou ter treinado a sério agora é segunda-feira, essa semana! Semana eu vou ter que treinar a sério mesmo! Eu tava só pra não descer cinco, só pra não ficar parado Mas tô pegando um... É, não tem que pegar, cara! É quando vem aqui que você dá aquele treino assim Que você fica todo dolorido, você fala É, precisa treinar não! Porque... É... Não, às vezes você fica dolorido... Eu dou a última vez que eu vim aqui até quinta-feira, assim... Sem conseguir usar o braço direito! Você joga muito fechadinho, velho! É, eu sei! Então, porque eu sei que você vai no top-roll Eu falei, ah, deixa eu ver se eu consigo ver se eu consigo dar um gancho Eu consegui dar uma engatada mais um pouco Mas depois você... A esquerda você não tá brincando? Não! O quebrou? Eu quebrei ele no campeonato! Ah, é? Não! É quem me trouxe! Já o Paraguá é bom! Quebrou! 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 Mas não precisou fazer cirurgia? Não! Colou suave! Eu não fiz fazer cirurgia, não! Dá bem, né, cara! Porque você colou, porque uma dessas daí não era perigoso! É! Você engessou! Engessou! Ah, tá! Pelo menos isso! Achei que você tinha largado assim e voou sozinho! Eu fiz disputar na barinha lá! Quando eu joguei, eu fiquei assim! Aí eu já tava ganhando lucro! Era pra mim fazer... É só levar assim! Eu levei assim, ó! Ah, igual eu fiz ali no Wagner que tava falando! Joguei! Não, quando eu joguei... E o cara é malandro, né? Vai ser eu... Igual você ali! Você jogou com o homem! Se eu faço isso aqui... Vai só... Vai só... Vai quebrar seu braço! Vai quebrar seu braço! Se você ficou assim... Se você ficou assim... Se eu faço assim, ó! Pra frente assim, ó! Só ir pra frente, né? Só ir pra frente, né? Só ir pra frente e já quebra o seu braço! Nossa! Porque segurando... Só segura só pra puxar o braço! Se eu fazia assim, quebra o braço! E aí você numa hora fez o seu caráter? É quando eu fui na circulação com ele! Até que... Com um pouco de... Deixe! Tá bem fininho! Tá acompanhando! É bom fazer alguma coisinha, né? Mas o braço cara não... Eu fiquei com medo! Nossa! E como fica, né? Rapaz! Eu não sei se eu não traumatizaria até na direita! Não! Não! Fiquei meio traumatizado! Só que eu bosto aí o braço! Vou levando! Teimo na... Não é teimoso, né? Fortinho também! Mel! Puxa! Não sei se eu não traumatizaria até na direita! Não sei se eu não traumatizaria até na direita! Não sei se eu bosta aí o braço! Vou levando! Teimo na... Puxa! Papai! Não tem um papai! Eu não tenho que fazer o meu bem! Três, dois, três! Lado da alta! Eu quero o que o Jalba... Chegura! Nada acontecendo! A gente se foge na justiça Não, mas você é doido aí O processo demora para rolar Você mata o cara que está te processando Não tem mais processo O cara já veio estar apagado no nome dele Então, mas eu ainda não briguei com ele Passei ainda Ele fala que ele já tinha Esfaqueado o irmão dele Eu fiquei com medo Mas a gente já era Está em choque com medo de mim Com o cara todo arregaçado ainda Sem dente na boca Ainda bem que foi do lado assim Os da frente mesmo estavam fodidos Os da frente dele estão molhos Regacei o cara Pai, matei ele Para falar a verdade O cara vai viajar O cara vai viajar Pode impedir como se puder Durante cinco dias Repetir na outra semana Tomer feito um cavalo Ele falou que ele fez isso aqui por quatro meses Só isso Você tem noção? Todo dia Todo dia por quatro meses Só aqui É que o problema é ter paciência É chato Treino é chato Aqui Não chegou nenhum lote ainda Mas acho que autorizou o emergencial Você vê que está afundando Sua mão não aceita Abra a mão Isso Pode pegar do lado Fecha 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 Eu gosto de descansar um dia Eu não treino Eu não treino Eu não vou fazer mesa Um dia antes eu não treino E depois também? Depois eu treino Depois eu faço um visco Eu não vou fazer um visco Para jogar sangue Isso aí, Caio Que encaixou Agora puxa para você Isso Você joga o sangue E para de doer Eu e o que funciona é isso Para mim Não bota um gelo Pode? Pode perceber que essas coisas Pode? É É o jugo do australiano Do braço ali Não Não bombei um pouquinho de sangue Lá no dia seguinte É quando eu faço Fora Ela é mais potente É por isso que você produz Não Durante a questão A gente toma a cada 15 dias Porque ela é mais curta É O declosteron A gente toma a cada Uma cada 3 semanas Ah, um por mês Para mim Tudo bem Dez anos a menos Temer 20 Né 24 Fazer 44 Se ele dá 100 Já era Já era campeão É Não, mas o negócio É passar o bastão mesmo Passar a bola para frente Treinar uns caras legais Porque Amanhã a gente vai estar lá No banco de reserva Torcendo E a gente vai ver os caras Da gente ser campeão Fica assim Fica assim É Aí Fica aí Fica aí Olha, se for federação O Jair Sandugás O Jair Sandugás O Jair Sandugás O Jair Sandugás A pedra não deu sapato O Jair Francisco O Jair Francisco ainda não é master Ele está por um ano De ser master Ah, é que você está de água mágica Sim Trabalho para o cara também O Jair Sandugás O Jair Sandugás O Jair Sandugás Era o Sucuri O Sucuri Aquele cara é forte demais Forte Pedra aí O pai dele é forte também Essa trava aqui É Da genética deles Pior que é mesmo O irmão mais novo dele Não treina nada Nada Vixe preguiça Você vai lá na casa do quadro Que ela está com aquela cara De peixe morto É, só sentado Nem levanta Não fica nem em pé Dá uma alavancada assim Quer dizer Eu até puxo Mas muito cara que treina Ele não é possível Você treina Não é possível Ele não treina Voltei Oi O Paraguai Foi de coincidência Falei dele Aquele aprendeu Que ia sentir dor Foi sorte Já estou bem